And on and on we'll go TRANSLEEEEEEEE E galera, beleza? Aqui que foi o manual E bom galera, o vídeo de hoje é um aviso aqui que eu quero dar pra vocês Vocês sabem que a série que ia ter aqui no canal é de Minecraft com meus amigos E agora no meu mundo Eu vou já partir assim Vou lá e subir ao site se eu tava precisando A gente resolveu cancelar É o meu prazer Meu irmão se atrasou Meu irmão se atrasou Vamos cancelar A gente ia recomeçar Só que meu irmão vai falar Tô muito afim de gravar Aí vai ficar só eu e meu amigo Muitas pessoas, a gente achou Mano, vai ficar meio chato É verdade Então o que a gente vai fazer galera A gente cancelou essa série Vai talvez sempre parar uma série Eu tô ouvindo Só sabe sobre a diferença legal Tem que separar o que faz Mas... É... Eu tô com isso Vocês sabem que eu Faz um tempo já que eu tô mostrando vídeo de Flash Royale Que é o início da batalha Foi um vídeo que foi 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 Começar a gravar vídeo de Flash Royale E acabei só Não gravei Mas eu vou voltar Porque eu vou Espero começar a gravar De novo vídeo de Flash Royale Eu escalei Eu tô fazendo Eu estarei Ontem Então... É... Eu joguei Eu também tinha que Eu escalei a noite Então tá Então Eu Vou Talvez Se for Legal Se vocês gostarem Se vocês gostarem Vou colocar um vídeo de Flash Royale Talvez Uns vídeos de Clash of Clans Também Mais dependendo de vocês Também Se eu não sei o que é alguém Mas... Eu acho que eu vou colocar assim galera E... Mano Eu vou colocar Deixa o seu like Se inscreve Se inscreve no canal Ativa o sininho aqui ó É um sininho É aqui se não me engano né Aqui o sininho pra se inscrever E é pro sin Né Então clica aqui no sininho Pra vocês o meu vídeo de Flash Royale Que eu vou colocar Que vai ser outro Mas se vocês não sabem Desde que eu gravei aquele... Aquele primeiro episódio de Flash Royale Flash Royale apareceu muito Tem muita coisa nova Então... Eu... Eu quero trazer aqui pra vocês Eu quero trazer vídeo de Flash Royale Vem eu quero trazer muito vídeo Muito vídeo mesmo Vou voltar com tudo Porque... Eu... Tava dando... Eu tava parando de gravar Não sei o que tava acontecendo velho Parei de gravar Não achava um amigo certo Sabe Eu tinha ideia Mal legal Só que você não gravava E tal Mas agora eu vou voltar Se for pra gravar Gravar Dex e tal Vai ser aqui ó Porque de tarde Eu fico na casa da minha tia Então... É... Aqui é o primeiro lugar que tava Que gravava da hora E faço Ah... E eu vou viajar Vai ter um pegado agora Eu vou viajar agora Eu tô pensando 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 E gravar um vlog aí Mas se vocês quiserem Deixa aqui nos comentários Tá bom? Vou gravar aqui nos comentários Se vocês querem tocar Que é isso Se quiser eu até gravo O que eu tô fazendo lá Que eu vou viajar pra praia Porque é assim Eu sempre viajo pra lá Que eu gosto muito da minha mãe também Então se vocês querem Deixa seu like aqui Comenta nos comentários Mas é isso Aquela série acabou Talvez eu não saia uma nova Com meu amigo Mas no vídeo de Clash Alien Pode ter certeza Até que eu vou começar a voltar Beleza? Então é isso Se vocês gostaram Se vocês gostaram Se vocês gostaram Deixa seu like Se inscreve no canal E logo eu não sei Pode se inscrever A gente tá Com certeza que a gente não vai É... Eu lembro que eu queria chegar Não tem Eu falava Mas com certeza A gente vai voltar Mas... Ah... Eu tô de 50 e pouco É... Eu tô de 50 e pouco Porque eu parei de gravar Então aí... É pra... Eu não ia chegar no post Se eu não gravasse Então agora eu vou voltar Com tudo Tá bom, galera? Então é isso Vamos parar Porque isso aqui era só um aviso Já acabou 3 minutos Ah... Que boa jeito Então é isso Se vocês gostaram Se vocês gostaram Deixa aqui o like Se inscreve aqui no canal Eu te sigo Beleza, galera? Valeu!